E salve, salve, rapaziadinha! Tudo tranquilo com vocês? Fala pro tio, fala pra mim como é que cê tá, lindo. Fala assim, tio, eu tô bem, tô firmão, tô suave, cê fracante da nave, sou criouro, sou chave, elas gostam assim. Ó, é cheio de rima, né, rapaziada? É, o negócio é muito sério. Eu perdi o bagulho, brother. Aquela promoção lá, mano, eu ia trazer o vídeo aqui, pá, que não sei o quê. Cadê que eu fiz? Perdi o timing, mano. Quando eu fui olhar de madrugada, era do juiz, ó. Putz, perdi, cara. Fui olhar na madruga boladão, consegui, né, mano? Faltava três horas e duzentos e sessenta pontos. Eu cheguei no quatrocentos e quarenta, mas dormi, velho, dava tempo. Enfim, né, cara? Aí é o seguinte, aí eu vou de boto. Já que eu não tenho o visual do juiz, eu vou na motoca. Que gordinho baixa, mano. Aí, ó, pra vocês verem que aqui manja do grau, ó. Ó, 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 moleque, opa. Fui empurrado na ladeira, é mentira. É, eu gosto de jogar seco, mano. Seco que eu falo, na linguagem do gordinho, do dialeto fat, feble, é jogar sem os busts, tá ligado? Eu acho que a moto, o veículo fica muito mais louco. Aí eu tô jogando aí, né, rapazi? Aí eu tô fazendo esse vídeo aí pra dar o salve, né, cara? Daquele salve que eu falei. Põe seu nome que eu vou mandar um salve no evento quando eu terminar. Nem terminei, velho. Cartão vermelho pra mim, né, velho? Não teve jeito. Eu acho que eu vou chegar no 420 ali, hein, papai? 420 mil. Ostentação. Fora do normal. Quem tem uma moto dessa igual a do gordinho, faz a bola. Quem não tem, passa mal. Olha lá, olha que firmeza. Ó, 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 ó. Ó. Só na ladeira, meu brother. Que manja? Vocês acham que eu sou tiozinho mais do banjo? Do grauzinho? Na ladeira? Ó, ó, ó. É, moleque. E é isso aí, rapaz. E deixa eu já aproveitar e mandando um salve daqui pra não ficar com muita bobeira e o vídeo ficar longo sem necessidade. É, mandar um forte abraço aí, um cheiro abaço pro Kleber HCR2. Kleber HCR2, moleque, Kleber, é Kaleb, é Kaleb, brother. Ô, Kaleb, foi mal, parça. Acabei. É que eu tô jogando, não tava olhando. Tô, tipo olho no peixe ou tô no gato. Tô vendo aqui a tela do Real Climb Racing 2. E tô vendo os comentários pra ir mandando um salve, né? Deixa eu parar aqui. Será que dá? Dá pra fazer uma pausa, né, velho? Pausa não. É, Kaleb HCR2, um salve pra tu, meu irmão. A Nail Sol. Silva, um forte abraço, A Nail Sol. Deixa eu dar uma pausa. A Nail Sol, Ken Blocks, forte abraço. Mutante, um salve pro Mutante aí. Puto, o Mutante é 10, hein, mano? Tava perguntando pra ele. Ô, Mutante, meu lido, como que eu faço pra comprar a paradinha lá, né? Que eu perdi. Daí eu já tinha mandado e-mail também pra Fingersoft, mano. Os caras tá de férias de verão. Daí eu falei, ah, mano, ele explicou lá pra mim e tal, me deu opção. Eu falei, cara, eu vou fazer assim, cara. Eu vou pensar e tal. Aí mudei de ideia, né? Só incomodei o moleque. Eu mudei de ideia, falei, eu vou esperar os caras responder, embora eles tão de férias lá, mas vamos ver, né, cara? Porque senão se eu compro aí e depois os caras falam. Por que que esse gordo tá bem cheio do saco se ele já comprou? Aí pega mal. Um salve para o K-Blox. K-Blox, tava falando um palavrão aí, já limei, já tirei os bagulho e tal. Pega leve, fi. É nóis, caralho. Isso é louco. Não atravessa os rolê, não, porra. Ih, caramba. Aí já falei um palavrão. Deixa eu subir aqui pro hard, né, mano? Um salve, JL. Salve, salve. Vocês são dez. Olha o Dida, olha o Dida. Da hora, mano. Você não é o jibetão, né, velho? Mas tamo junto da mesma forma. Thiago Player. Muito obrigado, meu amigo. Da hora, mano. Muito obrigado você, Thiagão. Salve pra ti aí, bro. Nasmonaima. Um salve. Pra você, Nasmona. Ó, o Farm, a quinta preguiçosa. Ah, agora, mano. Depois que eu falei seu nome umas duas, três vezes, que eu entendi que Farm e a quinta preguiçosa é uma abreviação de FAP, que é o seu Dick Dave do game. Eu salvei pra você, Chicão. Você é meu gordinho favorito pra sempre. Ederson Games BR. Um salve, meu brother. Eu já consegui o juiz no negócio. Ó, só na negociação. Salve, Ederson. Thiago Ibrahim. Salve, gordinho. Eu salve, Thiago Ibrahim. TH, Crazy Simulator, Wizard. Ele retorna novamente. Eu salve, meu brother. Você é o amor da minha vida, filho. Tamo junto. Léo e Duda. Ô, cara. Ô, cortinho. Você é fogo, cara. Me manda um salve. Mandei um salve. Responde meu comentário. Responde seu comentário. Cara, joga o desafio diário, semanal. Vixi, mano. Tem coisa aqui que você tá me pedindo, hein, filho. Você tá me pedindo pra salvar o mundo em dois dias. Tá me pedindo, gordinho. Traga a pessoa amada em três dias. Dois dias. Eu vou ver isso daqui. Depois eu vou te falando o que dá pra fazer. Demorou? Agora aqui pra finalizar com chave de ouro. Vou tentar dar o grau de malandro aqui, ó. Pra vocês falarem que eu sou dez. Olha lá. Ó, 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 ó. Bate o rango de responsa aí. 16 de sete de 2018 aqui em São Paulo. Forte abraço. Continue se inscrevendo, comentando, deixando seu like, xingando todo mundo. Mas com, né, mano, sem ficar falando que é música de corna aí, né, ó, seu cabeção. O resto pode de tudo. Chama de gordo, safado, ó, seu gordo. E é dóis. E, mano, obrigado por tudo aí. Forte abraço. E tamo junto. E o Lenda, a prévia, né, vai vir no meio da semana aí. Não esquenta a moriga, não. Fica frio. Abraço.